Olá, chiquito! Tô metá! Ah, oi! Cheguei! O que é isso? Tá se escondendo, amada? Então, vamos pra mais um dia de vlog... Ui, tá sombos. Quase morri nessa porra. Vamos pra mais um dia de vlogs porque vocês gostam bastante de vlogs e hoje eu vou numa loja chamada Target, que tem várias coisas. Lá foi onde eu achei a aquela boneca da Barbie que muda de cor. Lá tem tudo, lá é a vida. E aí eu vou mostrar pra vocês tudo que tem lá. Todo mundo que eu conheço corre. Quando tá chovendo, sai correndo. Eu ando na maior calma falando, não sou de açúcar. Sério, eu faço os dedos pequenos, não entendo por quê. Todo mundo corre, fica tipo, mas meu dedo meu cabelo, minha chuva. Ai, meu Deus, chuva. E eu aqui, ó, tá calma. Fizei na poça. Então, tudo bem. Minha mãe já tá dentro do carro. E minha mãe ficou e eu vou mostrar primeiramente, calma. Então, tá. Vou mostrar tudo. Qual parte vocês querem começar? O ruim disso aqui que não é live, que não tem como vocês me ajudarem a saber o que vocês querem ver, mas eu vou mostrar tudo. Ai, negocinho de cachorro. A parte de homem, de depilação, é tipo, enorme. Tipo, enorme. Mas tem vários produtos que, tipo, no Brasil não existe. Tipo, essa marca não existe. Tipo, gilete e tal. Existe, óbvio. É normal, é normal, zona. Assim, mas tem muitas, tipo, linhas diferentes. Que, tipo, eu nunca vi no Brasil, sabe? Mas, enfim, essa marca aqui, eu nunca vi no Brasil também. Eles têm um pó, que eu já mostrei até. Eu vou botar o vídeo aqui. Um pó que depila, tipo, é muito bizarro. Tipo, uma das melhores coisas da vida. O pó dessa marca, juro, sai tudo da sua vida. Se você botar na cabeça, acho que você fica careca. Aqui é a seção que eu escolho meus desodorantes, porque eu não uso desodorante de mulher. Eu só uso desodorante de homem. Normalmente, eu uso esses assim, ó. Esse aqui é meu favorito. Queria ser patrocinado. Ai, eu não sei se vocês sabem, mas aqui nos Estados Unidos, Rexona. Isso aqui é Rexona, né? Tipo, no Brasil. Nos Estados Unidos é Degree. É um nome diferente. Completamente diferente. Tipo, assim, Dove é Dove, gilete é gilete. Mas, tipo, Rexona, o nome é Degree. Muito legal, né? É mó curiosidade aleatória, que eu acho divertido. Ah, e aqui eles, tipo assim, tem a parte de aerosol, mas eles usam muito mais. Tipo, muito, muito, muito mais a de bastão. Tipo, ou de gel, ou a que é esse tipo de creme, assim. Normalmente eles usam muito mais esse do que o aerosol. Não sei porquê também, mas é assim. Homem, tanto homem quanto mulher. Aqui, a parte de mulher. Esse aqui, ó, olha esse desodorante que legal. Eita, caçamba. Resolveu sair todos. Ai, que divertido. Esse, tipo, é a versão desse desodorante, assim, de creme, só que pequenininho. Uma versão, tipo, de bolso. Você bota no seu bolso e você leva. Você pode ficar passando desodorante o dia inteiro. Eu acho isso muito legal. Ai, ai. Nunca vou conseguir botar nunca aqui de volta. Eita, lelê. Pronto. Esse aqui tem óleo essencial. Vocês sabem o que é óleo essencial? Eu sou viciada em óleo essencial. Ai, que legal. Vão da febre que foi isso aqui, da Miley Cyrus. Quando a Miley Cyrus foi patrocinada por essa marca, o S, que todo mundo queria. Esse é o S, assim, esse lip balm. Jesus. Hoje em dia, tipo, as pessoas usam, mas não é aquela febre louca. Vocês lembram dessa época? Sério, os bronzeadores daqui são a melhor coisa da vida. Eu adoro esse protetor solar aqui. Ele é muito bom. Ele é, tipo, em bastão. Sério, tudo na minha vida. Gente, eu li um negócio que esses tipos de desodorante aqui não são bons pra passar na pele, tá? Pelo amor... Na pele, tipo, no rosto. Esses tipos de desodorante, assim, aerosol. E esse tipo esporte, que não é feito pro rosto, evita passar no rosto, pelo amor de Deus. Só bota coisa no rosto que tá escrito. Rosto. Passe. Esse aqui da Australian Gold. Esse aqui da Banana Boat. São os meus spray tan favoritos. Tipo, ok? Que eu sou branca que nem a branca de neve, mas quando eu vou pra praia, eu gosto de passar esse aqui e esse aqui. Eles têm um cheirinho muito bom e eles, tipo, mudam a cor. Tipo, eles têm um bronzeador instantâneo. Então, tipo, na hora você já fica, tipo, mais bronzeadinho. Coisa que só hoje em dia a gente vê. Vendendo máscara. É, sem noção que, tipo, isso aqui agora vai ser normal pra vida. Tipo, vender máscara, ter máscara. Tipo, sei lá, em 2019 isso não era comum. Essa parte não existiria. Vocês já pararam pra pensar nisso? Inclusive, eu achei essa rosinha aqui uma graça. Sabe? Achei ela fofa. Gente, esses hidratantes aqui são muito bons. Ai, isso aqui é muito bom pra boca. Ai, no Brasil tem. Isso aqui é muito bom pra boca. Ai, meu amor da minha vida. Esse aqui é o hidratante que eu uso todo santo dia. Esse hidratante eu boto na minha cara todo dia. Ele é a minha vida. Jesus, eu era viciada nessa marca. Eu sei que em alguns vídeos eu já falei dessa marca e desses óleos. Eu era viciada. Não que eu não seja mais, mas caramba, eu passava isso aqui todos os dias no meu cabelo. Hidrata super. Esse aqui de óleo de argã e esse aqui de óleo de coco. Porque óleo de coco é muito bom, né? Enfim. Cara, eu amo esse produto dessa marca. Tem no Brasil, o AGX. Cara, uma coisa que é impecável são as embalagens. Olha isso aqui, olha essa embalagem que é impecável. Eu nunca usei esse produto, mas eu tô com vontade só por causa da embalagem. Olha isso aqui. Olha que graça, que simples, sabe? Tipo esteticamente. Cara, esteticamente. Olha isso aqui. Olha que graça. Sério, as embalagens me dão vontade de comprar. Olha essa embalagem. Olha essa embalagem. Ela brilha, cara. Sério, sei lá. Eu sou viciada em embalagem. Quer me seduzir, me bota uma embalagem dessa. Gente, e eu que tô tomando coragem pra fazer isso aqui no meu cabelo? Vocês acham que o meu cabelo vai ficar legal com isso aqui? branco. Tipo, branco, branco. Não sei, tô nervosa. Tanto esse aqui, quanto esse aqui. Tipo, meu cabelo branco. Vocês acham que fica legal? Eu tô com medo. Me digam aqui nos comentários o que vocês acham. Eu tô quase fazendo. Gente, isso aqui ainda tá na moda. Vocês lembram que isso aqui tava, tipo, super na moda? Isso aqui ainda tá na moda? Eu não sei. Ih, tem um preto. Calma, vou botar na cabeça. Isso aqui fica muito esquisito em mim. Sei lá, parece que minha cabeça é maior. Não sei, não curto. Ah, eu gosto disso aqui, ó. Eu gosto disso aqui. Eu tô até com na cabeça aqui, ó. O rosinho aqui e o azulzinho aqui. Eu gosto desse momento, dessas coisas aqui de tic-tac. Eu usava quando eu tinha dois anos e hoje em dia eu uso também. Amo. Já falei pra vocês que americano tem amor por cartão, né? Eles não podem ver um cartão porque eles já querem comprar um cartão. Ah, minha mãe! Tô mostrando a coisa de cartão, que aqui tem, tipo, literalmente todos os tipos de cartão da vida. Esse aqui até que é bonitinho, mas, tipo, aniversário, qualquer coisa, tipo, pra dar suporte, pra você melhorar, religioso. Não, não, não. Perdeu alguém, perdeu uma pessoa mulher, perdeu uma pessoa homem. Tipo assim, perdeu o pai, perdeu a mãe. E aí tem aniversário tipo, de bebê, baby shower. Cara, eles têm muito cartão pra tudo. Tem assim, alguma coisa, eles têm um cartão. Olha a quantidade de sessão de cartão. Olha isso aqui. Cartão, 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 cartão. Aqui acaba o cartão. Vamos entrar na parte que eu mais gosto. Skincare e coisas de unha. Fico até mal. Calma, calma, calma. Essa marca não. Isso aqui eu já falei sobre, vocês já sabem a minha opinião. Cara, eu não lembro quem que tinha me indicado alguma coisa dessa marca. Eu não vou lembrar agora nunca na minha vida. Ah, eu adoro essa marca. Eles sempre me mandam coisa. Eu tenho várias coisas dele. Deixa eu dar um exemplo. Isso aqui, eu tenho um... Esse aqui deles já mandaram. Vamos receber coisinhas. E eu que tô usando isso aqui, essa máscara assim, esse serum pra crescer. E as minhas... Os meus cílios real tão crescendo. Eu tô passando nos meus cílios e de fato eles tão crescendo. Eu achei muito, muito, muito bom. Cara, e dessa mesma marca, da Maybelline, eles têm isso aqui, ó. Esse rímel aqui tem um incolor aqui. Esse aqui, ó. Esse incolor deles eu uso todo dia na minha sobrancelha. Ele é muito bom. Ele deixa o pelo, tipo, no lugar. É o meu favorito pra, tipo, ajeitar a sobrancelha. É esse aqui. Sobrancelha, eu já até falei disso, mas eu tô tão apaixonada nesse produto. Tipo, tem pra vários tipos de sobrancelha, tá vendo? Tem várias, várias cores. O meu é esse aqui. O mais claro que eu achei. Se tivesse mais claro, eu até queria querer. Mas enfim, esse aqui é pra sobrancelha loira. Cara, é muito bom. Ele penteia e já deixa firmado. É muito, muito bom. Juro. Sério, eu tô apaixonada nisso aqui. Mas tem gente que prefere usar, é... Lápis, né? Se você preferir lápis, esse aqui eu acho que é melhor. E outra coisa que eu amo, tipo assim, é a minha vida. É esse delineador. A pontinha dele é a coisa mais fina que existe. E ele não é tão caro. Ele é, tipo, 10 dólares, tá vendo? Essas maquiagens, assim, de mercado são muito boas, porque elas não são muito caras, sabe? Tipo, você consegue uma base, tipo, boa, assim, por, sei lá, 11 dólares. Tem uma da L'Oreal que eu gosto. Cadê L'Oreal? L'Oreal, L'Oreal, L'Oreal? Ih, não tô achando. Gente, no meu outro vídeo vocês tinham me perguntado se eu achava isso aqui bom. Cara, eu não sou dermatologista nem nada. Isso aqui é de acordo com as minhas experiências e com as coisas que eu leio e ingredientes, as coisas que eu vejo aqui atrás, a quantidade de ingredientes e coisas que tem e pessoas falando. E esse aqui real é bom. Vocês perguntaram se eu gostava disso aqui e ele de fato hidrata. Então eu não tenho nada contra não. Esse aqui, eu tô lavando todos os dias meu rosto com esse aqui. É pra rosto, tipo assim, pra pele normal. Então, tipo, todos, todas as peles dá com esse aqui. Ele tem ácido, ele é, tipo, muito bom. Ele não irrita a pele. Minha pele é super sensível e ele faz muito bem na minha pele. E aí tem vários tipos de hidratante. E esse aqui é o meu favorito. As próximas coisas dessa marca que eu quero comprar é esse aqui de manhã e esse aqui pra de noite. Eu quero muito comprar, porque esse aqui tem protetor solar. E esse aqui tem várias coisas que ajudam, assim, enquanto você dorme pra proteger a sua pele, hidratar. As minhas próximas compras são esses dois. Gente, sobre, tipo, esses hidratantes... Hidratantes não, esfoliantes, assim, ó. Vou tentar abrir aqui pra vocês, calma. Esses hidratantes que tem essas partículazinhas, tá vendo? Essas mini partículazinhas assim. Elas, quando você bota na pele, tipo, todos esses aqui eles têm. Quando você bota na pele, ele... Não é que é ruim. É porque ele deixa a sua pele mais sensível. Essas partículas, elas são muito irregulares. Uma é maior, outra é menor. Então quando você vai botando uma coisa, tipo, que tem partículas na cara, acaba que, tipo, arranha a sua pele e vai deixando ela muito sensível. Então não é bom, entendeu? Não tô falando que a marca é ruim. Tipo, nada a ver com a marca, mas... Esse quesito de ter essas coisas, sabe? Isso aqui de tirar cravo, de botar assim no nariz e depois tirar... Várias amigas minhas já usaram e falam que resolve. O meu nunca saiu nada, mas aí é de pessoa pra pessoa. Gente, eu sou viciada nesses pincéis, então é difícil falar, mas, cara, esse aqui é o melhor pincel da vida pra passar corretivo. Juro, ele é o amor da minha vida. Eu tenho esse kit aqui, esse kit aqui. Eu sou viciada nessa marca de pincel, ela é muito bizarra. Ai, gente, achei a minha base. Eu nem uso base, mas quando eu uso essa daqui, ó, eles têm, tipo, pra vários tons de pele. Olha aqui, começa aqui e vem até aqui. Juro. O meu é... Calma, calma, calma. O meu é... Ih, gente, calma aí, cadê? Ah, o meu é esse aqui. C2. Esse aqui é o meu tom de pele. Olha, ele tem protetor solar. Tipo assim, o meu tom de pele embaixo. Isso é importante saber. O meu tom de pele é... Não é muito quente, é mais pro frio. Tem gente que tem, ó, mais o tom de pele quente, o tom de pele neutro. Aí depende. E aí, enfim, essa base é muito boa. Ela é super levinha. Eu não gosto de base pesada. E aí a minha é essa aqui, ó. Jesus, isso aqui eu vou levar pro carnaval. Olha a quantidade de glitter que isso aqui tem. Eu vou tomar banho disso aqui no carnaval. Jesus, coroado. olha isso. E tem várias cores. Isso aqui é quando eu for sair de sereia. Ih, já tô amando. Já quero. Curiosidades com a titia feia. Não sei se você sabia. Uma das primeiras marcas, assim, que fez máscara de cílio é essa aqui. Rímel. Então quando eles, tipo, começaram a, tipo, ter mais dessa... de máscara de cílio e tal, todo mundo começou a falar que o nome era rímel. Tipo, chamar de rímel. Mas o nome é máscara de cílios. E essa aqui é a marca que todo mundo chama. Rímel. Mas não é rímel. É máscara de cílios. Os esmaltes que vocês sempre perguntam, tipo, por que que a minha unha tá sempre colorida? É dessa marca aqui, ó. Essa Sally Hansen. Eu adoro os esmaltes deles. Eles são mega pigmentados. Todos esses aqui são de lá. Menos esse roxinho aqui, que é da OPI. Uma das melhores coisas da vida. Temos as partes de roupa. Juro, esse bagulho é um mundo. É enorme. A quantidade de luz que eles gastam. Quanto é que eles devem gastar de luz? Meu Deus. Amo comprar blusinha aqui. Olha aqui. Aqui tem coisa do Star Wars. Tem coisa de Nirvana. Tem uma blusinha que eu tô bonita aleatoriamente. Tem, sabe? Tem umas blusinhas super fofas. Olha aqui. Da Disney. Da série Friends. Central Perk. Sério. Aqui. Mais coisa de Friends. Tem várias blusinhas, tipo, mega fofas. Pensando seriamente em levar esse casaco aqui. O que vocês acham? Mano, olha aqui. Que genial. Ih, tem de Frozen também. Ih, meu Deus. Tem de Frozen. Ai, olha as fantasias de princes... Gente, eu era viciada nesse quando era pequena. Meu pai amado. Chegamos nas Barbies e olha aqui. Olha o que temos aqui. Aquela Barbie que muda de cor, que é tipo mega famosa. Olha. Eu já peguei essa aqui. Pra quem já viu lá no meu TikTok. Ai, meu Deus. Enfim. Muita coisa. Quantidade... Gente, olha o cabelo da Elsa. Sapatinho da Odessa. Ai, que fofinho. Olha a live. Adorei. Achei fofo. E tem a pequenininha também. A Barbie filhote. Que eu consegui. Essa aqui, ó. Tem a Barbie grande e a Barbie pequena. Muito fofo. Eu postei lá no meu TikTok. Se você não me segue, vai lá. Gente, essa câmera é muito legal. Eu tenho uma câmera dessa que a minha é azul, mas ela quebrou. Mas, enfim. Eles vendem aqui, ó. Ah, a minha é exatamente essa aqui, ó. Essa azul. É muito legal. Aquelas câmeras que você tira a foto e sai aqui em cima. Olha essa aqui. Eu acho que é a câmera mais linda da minha vida. Olha que coisa perfeita. Onde é que eu tiro a câmera? A foto aqui? Que deve tirar aqui. Essa aqui é diferente. Ela sai aqui. Olha que lindo. Tô apaixonada. Dane-se. Ai, tem uns trip... Ih, gostei desses tripés, hein. Cara, olha o que eu achei aqui. Tem aquelas slimes da Nickelodeon. Olha. Eles bagulho verde que eles jogam nos outros. Olha o negócio. Olha o que eu achei. O Uno que é, tipo, só a cor da carta. Olha que eu morri. Tem um Mário. Tem um mini Mário. É uma lâmpada. Gente, é uma lâmpada. E tem uma lâmpada de sabre de luz. Uma lâmpada que é isso aqui. Um cofrinho... Gente, é a minha criança interior gringa. A minha criança interior berra. Ela berra. Tem Starbucks dentro da Target. E é o amor da minha vida. Montaram uma bebida nova. Já vou aprender pra ensinar. Oi. Vou ter um venti e soja láté. Com quatro plantas de mocha branco, por favor. Enfim, gente. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais tipos de vídeo, assim, tipo, vlogs. Indo em lojas. E mostrando lojas. E mostrando coisas. Produtos. Me avisem aqui nos comentários. Deixem o like. Se inscrevam aqui no canal pra gente aumentar a nossa família. Minhas redes sociais vão estar aqui embaixo. Ativa o sininho pra toda vez que eu postar algum vídeo, você ser o primeiro a receber. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Fique com Deus. Fui. Fique com Deus.